Fala galera, Matheus aqui pra mais um vídeo de Need for Speed Hot Pursuit No vídeo anterior eu iniciei o game e eu tinha feito a parte de introdução Eu tinha feito uma corrida como corredor e outra como policial Ou seja, perseguindo os corredores Mas nesse vídeo eu vou focar nas corridas como corredor mesmo Pra ver que tem uma como policial disponível aqui Outra ali em cima, mas eu vou entrar nessa como corredor É uma corrida pra classe esportiva Eu tenho aqui o Mazda RX-8 E o Porsche Buster Spider Eu vou pegar esse Deixa eu ver O carro azul aqui mesmo, o RX-8 O Porsche é mais forte, mas eu vou pegar esse aqui porque eu não corri com ele ainda E eu ganhei ele no vídeo anterior e vou usar ele aqui agora Deixa eu escolher a cor Vai ser vermelho Vou dar uma diferenciada Mesmo esquema, ouro, prata e bronze Quanto melhor minha colocação, maior vai ser minha recompensa Como carros e melhorias Então galera, muito importante, deixa seu like aí Comenta, compartilha, isso ajuda bastante Valeu Começou Vamos ver se o carro é bom Ele parece ser bem mais leve que o Porsche Ele não pega tanta velocidade quanto o Porsche, mas ele é melhor nas curvas Pra mim ganhar nitro Pra mim ganhar nitro eu tenho que derrapar ou andar na contramão Veja, conforme eu ando na contramão vai subindo rapidamente minha barra de nitro E também pegando atalhos, né Eu ganho bastante pontos também Pegando atalhos, olha lá Passei pra primeiro, também ganhei pontos Muitas coisas nesse game que você ganha pontos Aumentando assim as suas recompensas no final Já cortei um bom caminho Ali mostrou que vou ser perseguido pela polícia Vou tentar pegar o máximo possível de atalhos que eu encontrar Porque eu ganho ponto No momento eu estou sendo perseguido pela polícia Não foi um muito bom negócio ter passado naquele atalho A polícia não me acola Vou tentar andar aqui na contramão Pra ganhar bastante nitro Vou botar mais um atalho aqui Tomar cuidado pra não bater Assim como eu bati anteriormente Acabei me confundindo um pouco no atalho Mas até que estou indo bem Aquele cara ali está muito rápido, hein Ele está com o carro da classe Rodster Conversivo, com certeza deve ser muito mais rápido que o meu E ele acabou batendo Ele se deu mal ali, hein Devei sorte nessa, hein Agora é só acelerar aqui Também é possível eu destruir o carro da polícia Não é só a polícia que pode destruir meu carro Ali do lado direito do velocímetro em vermelho Mostra a integridade do meu carro E quando eu bato em algum carro Mostra a barra de integridade dele também Dá pra mim destruir tanto o carro dos outros corredores Como o carro da polícia Eu tenho que tomar cuidado para não destruir meu carro Por enquanto a polícia não está usando nenhuma tecnologia avançada de perseguição Ela só está batendo Esse carro está prestes a ser destruído Só mais um toque nele Ele já era Beleza, destruí a viatura Alguém tem uns pontos de recompensa Vamos lá aqui na contramão Com muito cuidado para não bater de frente com ninguém 70 será o máximo desse carro Você está 4.71 segundos à frente Encontro um novo atalho Então vou tentar pegar o máximo possível de atalhos Quando eu pego um atalho O meu nitro também sobe bastante Ah, cheguei Isso vai ser ouro Uhul No record pessoal Ouro Com certeza eu vou conseguir as maiores recompensas Somado isso As outras habilidades Dois novos incentivos A habilidade motorista Por conta dos atalhos e das derrapadas Vou continuar Eu ganhei um novo carro Vamos ver qual é É um Dodge Charger SRT8 Da série Esportivos Um carro muito bonito Desbloqueado Custa 40 mil Eu ganhei outro carro Que bom Mitsubishi Motors É um Lancer Evolution 10 Ou como que é Lancer Evolution X Mas acho que é Lancer Evolution 10 mesmo Custa 35 mil Beleza Vamos escolher uma outra corrida Lembrando que o foco por enquanto São os eventos como corredor Eu vou iniciar isso aqui É um duelo É hora de comparar Os pesos de 2010 Mitsubishi Lancer Versus Subaru Empresa Que são carros São conhecidos Por sua capacidade Em off-road Isso é verdade Porque quando você joga Aqueles jogos de rali Tipo Dirt Esses carros são protagonistas Nesses games aí Beleza Vamos iniciar aqui A distância é de 11,2 km Ok Para essa corrida Temos uma classe Específica de veículo O Lancer Evolution Era para ser o Subaru Empresa Mas ele Por enquanto Está bloqueado É só o Lancer Evolution mesmo Deixa eu escolher uma cor Bem legal Pode ser branco Vai ficar bonito Muito bonito Ele branco Que é cor Porque o Lancer Evolution É um carro incrível Esse aqui é um duelo É só eu e o cara Como eu disse ali É Lancer Evolution Versus Subaru Empresa É um duelo Com pista molhada Pela primeira vez Eu vou tentar Uma armadilha Para o cara aqui E consegui Fiz o cara bater Ele ficou bem para trás Mas o jogo Recolocou ele Na posição certa Muito bonito Os detalhes Desse game Da água Na pista Com os reflexos Do sol O efeito Também do veículo Passando sobre a água Aqui um atalho Bem grande A barra de nitro Está bem cheia Vou esperar chegar Na reta Para usar Pegar mais um atalho Aqui Aproveitar bem Os atalhos Aqui Só não tomar Tomar cuidado Para não bater O cara já se recuperou Bem A gente está Na minha cola Ainda estou em primeiro Velocidade máxima Também ganho Bônus Para o bati Não posso vacilar Senão o cara Vai me passar Marca a direção Oito quilômetros Sem atalhos Eu ganhei Algum recompensa Ele também E o ponto Olha o cara Está na minha cola Aqui não Aqui não Consegui fechar ele Ele ficou bem Para trás Agora Vou usar Um nitro Agora Vou andar Na contramão Para ganhar Mais um pouco Mais um atalho Vou citar Um As mãos Vou ter Três fundos Legal Como enquanto Tudo de boa Derrapando Para ganhar Mais um nitro Você está 9,19 segundos A frente Do segundo Colocado Já que o carro É especialista Em off-road Vamos Vamos Na estrada De chão Então Testar Para ver Se é bom Mesmo Com certeza Se fosse Aquele Ultra Veículo De outra Classe Teria Dificuldades Naquele Terreno Fico impressionado Com os gráficos Desse Game Apesar De ser Game De 2010 Ainda É muito Bonito O cara Ficou Bem Para trás Não dá Nem para Ver No retrovisor Essa não foi Muito difícil Beleza Ganhei Ouro Vamos Vamos ver O que eu Desbroquiei Legal Dois Novos Incentivos Os pontos Ganham Com habilidades Motorista Nível De procurado Subiu Meu nível De procurado Certinho Suspeito Nível de procurado Nível 2 Agora Novo carro Chevrolet Camaro SS Da série Performance Camaro Amarelo Legal O Camaro Ultimate Beleza Vamos ver Um novo Evento Tem mais Dois Novos Eventos Ali Eu vou Escolher Esse Legal É um Revento Hot Pursuit Isso aí Persecuição Quente Mesmo Quer dizer Que vai ter Persecuição Policial Wow Seu carro Seu carro Tem mais Instalado Com a Anniper Tecnologia Tecnologia Spikes Strip Based On Tecnologia S CPD Technology System Releases A Lethal Spiked Strip From The Rear Of Your Car If Another Vehicle Drives Over The Strip They Will Be Damaged And Temporarily Immobilized Use The Moment Well And Make Your Move Your Vehicle Can Only Carry A Limited Number Of Strips And Will Seja fogo quando você está confirmado um golpe. Seu display de heads up vai te deixar saber quando o sistema está na linha. Deixa eu ver aqui a cor. Amarelo igual ao que eu iniciei. Nesse Niche for Speed as perseguições são bem mais detalhadas. No Monster Wanted você só foge ou você só persegue. Nesse aqui você tem equipamentos para você usar durante a perseguição. Dá para ver que é uma corrida comum. Mas durante o evento com certeza vai aparecer a polícia para nos perseguir. Dá para ver que ali do lado inferior esquerdo mostra o equipamento. Os equipamentos que estão disponíveis. Como mostrou ali eu desbloqueei o tapete de pregos. Ali está o número 4. Acabei me esquecendo de olhar qual o botão que eu uso para ativar eles. Eu não sei se é obrigatório usar agora. Mas é uma coisa que vai me ajudar muito. Se vira um carro atrás de mim. Já apareceu a polícia. Ali está um 4. Eu tentei apertar o botão 4 aqui. Mas não sou novo. Vou ter que olhar depois. Mas eu vou tentar da maneira tradicional mesmo. Batendo no carro da polícia. Tem uma barra de integridade ali. Já está ficando quase vermelho. É essencial para requerir um bloco. Mas com certeza se eu tivesse o tapete de pregos aqui seria bem mais fácil. A audiência, a defesa do bloco. Droga! Acabei batendo. Ah, maldita caminhoneta que apareceu na minha frente. E o bacana também é que o carro causa destruição. Olha lá, também tem os famosos bloqueios. Não consigo passar ileso. Mas meu carro está bem detonado da batida agora há pouco. Isso que é legal. O dano que causa no veículo fica. E esse dano do veículo é medido naquele medidor vermelho do lado do direito do velocíntro ali. Com certeza se aquela barra esvaziar, meu carro vai parar de funcionar. Quer dizer, eu vou ser eliminado da corrida. Eu não quero que isso aconteça. Aí, à frente, mais um bloqueio. Pra você não conseguir passar totalmente ileso. Pelo menos eu estou em primeiro ainda. Beleza, novo atalho. Ganhar mais alguns pontinhos. Por enquanto a polícia também não está usando tecnologia de perseguição. Ela está só me perseguindo e batendo. Porque está no começo do jogo ainda. Não está tão difícil. Mais um bloqueio. Vou passar. Não, esse não deu. O negócio aqui não adianta igual o Mostel antes. Você tem que passar. Você pode bater no carro e destruir a polícia. Nos bloqueios. Você tem que... Nos bloqueios você tem que desviar. Não tem jeito. Acabei caindo pra terceiro. Gigi um pouco na contramão. Droga. Acabei batendo. Restou em segundo. Um atalho. Vai ajudar bastante. Outra coisa boa desse jogo que mostra... O quanto falta de... De distância pra você chegar na linha de chegada. A distância vai diminuindo os quilômetros que faltam pra chegar. Agora um pouco mais de um quilômetro. Você está a 5.2 do segundo colocado. Beleza. Vou primeiro usar meu nitro aqui. Tô chegando. Menos de um quilômetro. Tem tudo pra... Realizar essa prova com sucesso. Conseguiu ouro. Legal. Corrida finalizada com sucesso. Prêmio ouro. Vamos ver o que eu desbloqueei. Um novo prêmio. Ali tá somando meus pontos. Habilidade motorista. Vamos ver o que eu desbloqueei. Novo carro ganho. Vamos ver que carro que é. Uma BMW Z4 S Driver 35 IS. Da série Esportivos. É um carro muito bonito. Um conversível. É um veículo Roadster. Vamos ver os eventos que ainda. Tem disponível. Mas mesmo assim. Por esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar por aqui. E continuar numa terceira parte. Então muito obrigado a galera que assistiu o vídeo aí. Valeu. Falou. Fui.